Vamos ligar em outro, vamos ligar em outro rapidinho, se a gente não conseguir falar hoje, a gente fala amanhã com a nossa amiga. Vamos ligar aqui em outro aparelho. Alô? Oi. Adivinha quem é? Ah, eu sei. Adivinha quem é que tá te ligando? Ruth de Almeida Prado, Meirela da Assunção Torres. O quê? Errou. Errei? Errou totalmente. Sobrenome. Hã? Então é você, é meio tubarão, meio sereia. Por que meio tubarão, meio sereia? Eu pensei porque... Ai, menina, como vai? Olha a Marta Bota, apeladora do rádio. Oi, vovó, a gente tá com saudade. Vovó é a sua, a mãe da sua mãe, né, meu filho? Saudade da senhora. A senhora também mais respeita, eu te boto o microfone, hein? Ai, você tá gostosa, meu bem, depois das operações, tudo isso. Ah, meu filho, virou e subiu o umbigo. Eu agora faço o hélice, eu boto e rodo, vira o hélice e levo pra onde eu quero. Ô, Clodovil, faz tempo que a gente não fala, a gente tá com saudade de você, você... Você não ligou por causa do câncer, como você é tonta, bicho, o Brasil tenta explorando isso. Não, não, a gente não vai falar de câncer, não. Câncer, câncer é uma coisa que todo mundo vai ter um dia, entendeu? Ah, não, nem todo mundo. Todo mundo. É um privilégio. Todo mundo, às vezes a pessoa tem na unha, mas tem câncer, entendeu? Tô brincando, tô brincando com você. Não, a gente não ligou pra ficar falando de câncer, Clodovil. Ah, que bom prazer. Isso aí todo mundo explora, isso aí sabe. A gente quer ser... O que que você tá ouvindo? Colocando a rádio. Você tá sintonizando a rádio? Eu tô sintonizando, mas o que que é? Sabia como você é chata no rádio, bicho. Ela já tá colocada. Ô, bicho, por que você faz as festas e nem convida a gente, hein? Festa que eu fiz. Ah, cê faz várias festas e não convida a gente. Mas é um javá dançante, não é nem na sua altura, uma gente. Ah, como não é na sua altura? É muito menos que a gente. A gente vai em festa muito... A gente tava, por exemplo, na festa da Paris Hilton. Desculpa aí. Cê nem conhece, né, bicho? É você que tá uma bicha pobre ultimamente, viu? Pobre, falido, quebrado, ninguém me paga. Tadinho. Ô, Clodovil. Me comeram muito, mas ninguém pagou. Tadinho, de chiclete, essas coisas, debaixo da visseira. Ai, Clodovil, cê também, viu? Vou te falar, viu? O quê? É? Você também, eu vou te falar, viu? Ah, meu Deus. Você acha que eu vou dar bola para a torcida contra, viu? Não. Cê não dá o braço a torcida, né? Ô, bicho difícil que cê é, hein? Cê é uma bicha muito... Cê não conseguiu sintonizar ainda a rádio? Não, eu não entendo nada de rádio. 98.5. É, cala a boca, bicho, eu tô procurando. Eu gosto de procurar, às vezes eu acho, hein? Se eu acho procurando, eu não acho nada. Achou, bicha? Não achei, você é viúda, bicha. Nem no rádio você é grandiosa, né? Cê aperta FM, não é para ouvir a rádio AM. Cê fica ouvindo muito rádio AM, bicha. É FM aí? É FM. Tá ótimo, tô procurando AM. Olha, como é que é, bicha? Tô falando pra você? Cê tá colocadíssima aí? Ah, não, eu tô procurando AM. Ai, que coisa triste, como eu sou pobre. Eu fui premissor, eu fui trabalhar... Achou? Eu fui trabalhar no rádio, na televisão. Eu ouvia só Londres, essas coisas agora. Eu ouvia em TV, se rica, se urmer. O que que cê tem feito de bom, hein, bicha? Vai falando por enquanto você procurava. Não, bicha, cê para com isso, eu não gosto de me chamar de bicha, hein? Ah, mas é... É dona bicha, mas respeito. Uma bicha tão jovem, por que eu vou falar dona bicha? Ah, porque eu sou uma dona bicha, bem bicha mesmo. É uma bicha de respeito. Bicha, 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 bicha. Tem que dar close mesmo. Ô, Clodovi, o que que cê tem feito de bom? Conta pra gente. E o que eu vou fazer sem dinheiro, minha filha? Meu dinheiro tá preso por aí, ninguém me dá meu dinheiro, não posso fazer nada sem dinheiro. Cê, mas... Eu fico em casa fazendo tricô, e porcelana pra fora, faço sobremesa de, 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 como é que é, de mousse pra restaurante, um potinho de plástico pra vender. E os aventais? Tá vendendo os aventais ainda? O quê? Os aventais, pano de prato que cê vendia. Ah, imagina aquilo lá, quando eu era comerciante, agora eu sou bascate. É. Mas, Clodovi, agora você pode ir lá na minha casa, né? Cê tá pobre? Ah, é. É, lá você vai tirar dentes. Mas eu fiquei pobre, mas não tô mixa, né? Lá, lá, lá. Fomei um churrasquinho lá na laje, tio. O quê? Fomei um churrasquinho lá na laje de casa. Ah, churrasquinho, você, a senhora faz uma, a senhora faz uma matança de gato naquele bairro. Não, não, é fraldinha mesmo. É, eu tô. E umas brejas. Faldinha de menê usada, né? Cê come churrasco, Clodovi? Cê gosta de churrasco? Eu prefiro cru, mas já sabe, também é bom. Ô, Clodovi, o que que é? Tem uma dúvida, eu sei que cê não vai querer falar sobre isso, mas tem uma dúvida que, assim, é, as pessoas ligam pra ficar perguntando de doença, esse tipo de coisa, a gente tem a mente um pouco diferente, tem curiosidade em outras coisas. Até hoje, é, você contou uma vez um caso que cê teve de uma japonesa, de uma amestiça, que você não, não sei se comeu, não comeu, pau comeu. Não, não comi não. Não comi. Agora... Não comi, eu tinha medo de caverna, você não sabe. Caverna? Eu tava procurando por coisa da caverna do Alibabá, mas eu achei, ai, essa caverna com essa cara de bagalhau, não. Não comi, não comi, não comi, não comi. Mas, assim, Clodovi, você, você, assim, é, já foi ativo alguma vez? Ah, isso não tem jeito, eu já percebi o medo agora da cirurgia, é ficar impotente, mas acho que não vai acontecer isso, né? Não, não, é, eu tô falando no passado, assim, se você era ativo, passivo, porque todas as bichas... Não, eu tô comi, cê é tonta, isso é tão brega. Não, é, todas as bichas... Inclusive, alguém usa essa pergunta, imagina, se eu acho que eu tenho essa ferramenta pra fazer o quê? Pra ficar fazendo o olho com ela, lixo? Não, não, não. Caraca, quanto tempo que a gente conseguiu? Não é, mas é uma dúvida, que todas as bichas têm. A primeira coisa que, quando uma bicha conhece a outra, ela fala, você ativa, passiva ou relativa? Entendeu? Radioativa, querido. você vai deixar a gente com essa curiosidade mesmo? meu amor, você não vai nunca saber nem se eu tenho você também, viu? não, não entrego os pontos assim tão fácil, não que você tenha, eu sei que tem isso graças a Deus, se você é a pessoa me enxar pra cima fez um chafariz, nem morta não conta, tirando essas coisas ruins assim não é ruim não, querido, não é não olha, vou te contar uma coisa eu não gostaria de ter tido câncer, perdão, AIDS, por exemplo eu não gostaria, porque não por nada, a gente não tem o que você gosta e tal enfim, Deus sabe o que faz, né? mas eu não gostaria de ter feito ninguém sofrer agora que eu sofra, isso não me incomoda nada eu não gosto de fazer mal pros outros eu não gosto, eu me sentiria muito mal eu sempre pedia, eu fiz muitos exames e sempre pedia que me contasse porque eu gostaria de saber porque eu detestaria fazer mal pra alguém eu não gosto, quer dizer, eu não raciocino assim ah, o mundo me fez uma puta falei do mundo um bordel, não o fato é que a gente tem sempre que trazer amor pras pessoas isso, eu sempre fui assim eu não tô agora comercializando esse câncer mesmo porque eu acho que eu vou fazer um cursinho com a Ana Maria eu pedi pra ela se ela for agradecer a Judite maldosa falou que ela subiu muito por causa disso você para, Judite o cara subiu em cima da cama, né? não, não, eu tô brincando também que eu tenho que ter um bom humor eu não quero saber nada de ninguém eu tenho um raciocínio muito rápido e às vezes eu brinco com as pessoas e as pessoas levam pro mal imagine que hoje saiu numa revista que eu estou pagando se é culpa dos pecados que eu tô pagando porque eu sempre falei muito mal da Luísa Mel olha bem da Luciana Gimenez olha bem duas vezes da Nossa Suplício olha bem quatro vezes agora, será que eu chego? porque se eu tivesse falado mal da Madre Tereza de Calcutá se eu tivesse falado mal de uma mulher divina de uma Rosiana Sarney enfim, de uma mãe famosa agora, as três não tem nada que primeiro eu não falaria mal porque falar mal das três o que eu falaria mal? no caso da Luciana, eu nunca falei porque eu tenho dela uma lembrança muito boa um dia quando eu falei com ela na MTV ela falou assim ah, com você é bonito mas ela é danada, ela é esperta e eu já fiquei apaixonado porque você sabe como é que o cachorro vira a lata falou que tem pedigree, pronto já fica entregue a dona e já late, abando o rabo, dentro do chão, faz tudo agora, a tal da Luísa a Luísa Mel eu não falei nada mas eu não fui pedir perdão perdão de que? dela ter me mandado embora dela ter arrumado aquilo pra eu me estrepar como eu me estrepei a vida inteira não foi também não vou pedir perdão pra ela por ter me trazido um tumor na próstata de santo sofrimento entendeu? e pra Marta Suplicy muito menos porque todo mundo sabe agora o povo é tão sem vergonha que é capaz de votar nela de novo entendeu? porque se gritar o bicho pega se correr o bicho come se correr o bicho pega se ficar o bicho come então não adianta quer dizer eu não vou me dar de opinião a respeito da Marta Suplicy mas de jeito algum ela não me processou ela não teve piedade nem no dia do processo quando a juíza perguntou pra ela mas a senhora não quer retirar ela disse não eu quero ir fundo então foi fundo e aí perdeu a causa agora Clodovil desculpa falar isso sempre que eu falo alguma coisa você vai falar que não concorda você sempre quer contrariar mas eu vou falar você me liga pra encher meu saco eu desligo o telefone na sua cara deixa eu falar deixa eu falar peraí não tem respeito que a estrela sozinha não tá eu fazendo cachê nem nada que bicha malcriada deixa eu falar ela não paga pra entrar no teatro e ainda acredita deixa eu falar todo mundo fala que o câncer além de ser genético muita gente fala isso não é todo mundo que fala muita gente fala que as vezes mágoa claro que é esse tipo de coisa você não é uma pessoa Clodovil desculpa eu falar isso você tem muitos inimigos você sabe que você tem não sei quem são não tem você tem um monte de pessoa que não gosta de você meu querido mas veja bem todo mundo falava polêmico eu odiava o tal do polêmico ah não polêmico não polêmico é polêmico para com isso eu não tô falando isso mas espera um pouquinho você nem espera de terminar mas sei que não tá deixando não dá tempo de botar dentro mas sei que não tá deixando terminar de falar bicha toma a tenência deixa a calcinha tá bom fica quieto deixa eu acabar de falar fala bicha então o que é um polêmico um polêmico é uma pessoa que metade odeia não muita gente ama e uma parte odeia isso no consenso geral mas todos são unânime de reconhecer valor trabalho talento tudo isso você quer melhor mesmo que não gosta tem que reconhecer isso então eu descobri isso outro dia então eu quero mais é ser polêmico mesmo tudo bem agora voltando ao que eu estava falando você estava falando que eu tenho canto porque eu não 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 tô falando isso tá vendo eu tô falando o seguinte olha eu desligo você tá pagando nada pra mim você não se esqueça que você não comprou nenhum becetazinho pra mim deixa eu falar Glodovil por exemplo por exemplo partindo da palavra por exemplo por exemplo ah pronto entendi eu entendi pronto você é tonta mesmo deixa eu falar por exemplo muita gente fala que quando uma pessoa tem muita mágoa tem muita pessoa porque você tem mágoa de muita gente não você tem mágoa de muita gente Glodovil não tenho mágoa tem sim não tenho querido eu vou te contar uma coisa acredite em mim de onde a cidade da band você tem mágoa ou não tem não ah você não tem mágoa eu tenho um negócio diferente então isso é mágoa não é querido quando você odeia uma pessoa o ódio faz mal a você mas o asco não é uma coisa como se tivesse uma coisa purulenta eu não ligo mesmo mas isso faz mal Glodovil esse ódio faz mal não faz querido agora claro que o tu agora veja bem o sofrimento que a minha vida é desde pequena eu sei a história do meu pai a história do seu adotivo a história do padre no colégio kkkk eu venho vindo na vida vindo e mostrei transformando as minhas coisas que o pequeno tumor é uma bobagem perde tudo que eu atravessei na vida então veja bem não esquenta e depois isso aí essas coisas acontecem pra quem está vivo eu já disse a você eu estou feliz porque se eu tiver que curar eu curto mas eu não fiz mal a ninguém olha por exemplo a sua não sei se você voltou até a amizade com a Adriane Galisteu eu sei eu vi no jornal vi na Folha de São Paulo que você tinha cedido uma entrevista pra Galisteu tudo e hoje em dia não sei o seu relacionamento com a Galisteu mas isso esse encontro que você teve com a Galisteu que era uma pessoa que você não estava se dando bem não foi um alívio não teve uma coisa boa que aconteceu com você depois desse encontro não não aconteceu nada de bom nada de bom que ainda aconteceu a mesma coisa de sempre eu pude falar pra ela pessoalmente o que eu disse não disse no ar mas disse pra ela e disse seu apartamento é maravilhoso você deve ele a mim ela disse como assim foi a pergunta que eu fiz pra você a respeito do Ayrton Senna aquela vez ela disse ah porque você não você lembra eu lembro claro que eu lembro uma coisa então tá bom me conta ela não contou porque não lembrava o que aconteceu foi o seguinte eu disse ela Adriane você parece uma viúva chorando naquele casamento a família vai tratando você e você toda se esvaindo em urina daquele casamento no velório e joga você pra lá e joga você pra lá e você deitou no chão sentou no chão e disse um diabo de viúva chorando muito você amava muito a ele ela disse ah eu amava demais aí eu virei e falei assim pra você escuta que ele era bom de cama aí você fez aquela cara de virgem arrependida que ficou surda sem querer porque pensou que o Imen não era complacente na orelha entendeu aí o Nirlando Beirão que estava lançando o seu livro caminho para as borboletas usou isso muito bem e você virou uma verdade você lembra disso Adriane na frente da mãe dela dica de passagem ela ficou não fiz porque foi verdade eu não fiz mal nenhum pra ela a polêmica virou agora não tem essa Luísa bem encostada nesse câncer não é ela a menina é uma bobinha coitada juro por Deus criatura eu vi uma criança outro dia a mãe é que fica vestida ela de piranha vestida de paetê de salto alto e peito de fora pra ela parecer a Paris Rio outro criança é o sonho dela da mãe entendeu e aí a menina é uma criança o dia que eu fui no teatro ela saiu de lá pra ver um Jota Quest não sei o que ela estava de camisetinha com uma amiga era uma criança e ela é uma bobinha sabe uma criança mesmo a mãe é que é danada do rompe rasga então o dia do perdão a semana do perdão em Yom Kippur e ela pendura a filha dela em qualquer coisa contanto que seja um açougue é o que ela quer entendi olha Clodoveu eu quero que você fique claro em relação a gente aqui você pode não acreditar mas a gente gosta muito de você é, eu acredito todo mundo gosta mesmo de verdade a gente gosta aqui da rádio aqui do Chupin a gente gosta muito de você e eu falei isso por bem eu acho que oh, que dono não, estou falando você está levando você começa com esse vestir a roupa de freira mas é verdade é verdade olha, seu nome será Mário Tereza de Homem Alcuta aí, sabia? tudo bem você está levando a brincadeira mas é verdade hoje eu vou levar a sério essa bobageada imagine a gente gosta muito de você só que eu acho que a gente nunca me puseram em situação nenhuma era o Cacilda Becker a Elisa Regina pessoas que foram minhas amigas desde o início da minha carreira pessoas que compraram que pagaram a Diana nunca comprou uma roupa minha a Luciana Gimenez muito menos a Luísa mesmo muito menos então eu não devo nada para ninguém ela também não deve nada para mim ela faz a carreira como elas quiserem eu faço a minha entendi está atendendo o telefone Clodovil para quem está ligando doutora Érica eu estou em um programa finíssimo chamado Chupim agora não vem humilhar o nosso programa o que é? mas fala que eu conto para eles adoro para quem está ligando o rádio agora estamos ao vivo com o Clodovil aqui tentando fazer ele mudar para ele ser uma pessoa mais tranquila eu quero mas quem é homem ou mulher? ah não querida por favor deve ser alguma bicha querendo história eu não vou ligar nada imagina amor não se preocupe com isso quando alguém não a sua missão é ser querida como você é linda como você é nada nada mas não atenda telefone que queira falar comigo querida primeiro não é FABX mas então mas não liga não pate o recado para mim deixa a pessoa ficar procurando tomando uma carcada Érica não não está tomando uma carcada não que eu adoro ela e é a ela que eu devo os tratamentos que eu tenho e a doutora Ana Pat não fala bobagem estou conversando com uma amiga minha que não se deixe ficar penalizada com pessoas que ligam para ela porque isso não é uma coisa que se faça com certeza ah já terminou com ela não espera um pouquinho é evidente mas qual é o nome do telefone ah não sei quem é que para mim os meus amigos tem sobrenome não sei o seu sobrenome é óbvio que tem gente que tem só prenome não acredite pode ser algum programa noturno qualquer coisa e pronto lá vem viu não é lá vem a gente gosta de você você vai brigar com a gente também tá bom isso aí tá bom claro obrigado você vê se você acorda de ocupar uma médica com a sua atividade com a sua é o fim do mundo é a gente desocupado deixa pra lá querida olha um grande beijo fica com Deus viu tchau meu bem obrigado agora você vê a minha médica que é a minha a minha ortopedista uma pessoa aliás é uma mulher lindíssima alinhada chiquérrima e que de repente eu comecei a fazer tratamento com a doutora Ana que a doutora Ana não é nem minha médica ela é uma alma santa que cuida de mim porque você veja bem isso tudo é muito caro mas é muito caro mesmo se eu não tiver a descansagem dessas pessoas o que eu estaria fazendo hoje em dia é verdade ainda mais uma clínica sente não veja bem ela não é cancerologista ela não é nada ela é uma amiga agora pra quem não me pagou esse é que deve ter na consciência o crime que eles estão fazendo comigo com os empregados aos quais eu deixei de pagar e atrasei pagamento e tudo porque isso que eu quero dizer pra você você quando faz mal pra alguém você deve pensar que isso sempre é um efeito dominó você faz mal pra outras pessoas lá na ponta que não tem nada com isso e agora eles não me ofereceram um tostão pra tratar a minha doença é muito legal isso entendeu agora eu nunca me ocupei disso você sabe eu não vou falar porque não interessa mas eu só gosto de fazer televisão porque eu ajudo muita gente por debaixo do pano arranjo médico de graça comida de graça hospital de graça tudo são coisas que eu não tenho que falar eu faço isso mas não fico falando porque não interessa às vezes eu divulgo um porque com este um eu tenho as portas abertas para os outros tantos que a gente faz por baixo do pano que tem que ninguém saiba agora não interessa pra eles isso pra mim não interessa então não interessa vou fazer o que que você quer que eu faça querido eu não posso obrigar ninguém a entender a vida dessa maneira e ninguém a gostar de mim você mesmo liga pra mim me enche o saco e fica me reprovando num monte de coisa e querendo que eu concorde com você você não sabe a minha vida você não sabe o que eu faço mas eu tô falando eu desesto essa coisa de bicha querido você não gosta imitando com você só falta você chamar minha mãe de bicha e escrever lá no túmulo dela uma placa porque uma hora a bicha é a mãe da bicha eu não ligo a mínima então você é tonto você não analisa nada você acha que eu sou o que que eu sou você não me conhece só me conhece quem está perto de mim isso infelizmente eu não posso estar perto de todo mundo agora o meu coração eu mando pra perto de todas as pessoas que eu possa sempre foi assim eu entendi agora meu amor o que que eu posso fazer ai vovó a senhora tá brava com a gente eu não tenho dinheiro pra ganhar emprego não tenho? ai vovó a senhora tá brava com a gente hoje vovó a sua mãe entendeu? tá bom Clodovil se trata com respeito que eu sou uma menina tá bom deixa eu falar uma coisa serve o dental porém menina Clodovil a gente deseja pra você a gente gosta muito de você eu sei disso e você acha que eu estaria falando com você quanta gente tenta outras pessoas que fazem o mesmo esquema e eu não falo é verdade não falo porque não tem nada a ver não é recíproco a gente sabe que você também gosta da gente e se você a gente um sabe do outro ai é tão duro a gente ganhar um salário da gente é tão difícil pra vocês pra tudo as pessoas pensam que a gente faz coa 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 porque a gente que não eu quero fazer coa porque o dia que me contaram a quarta-feira passada que eu recebi a notícia que eu tava com câncer eu tava buçando e eu não parei de buçar o amigo que tava comigo disse você como tinha uma comida ele queria que eu liça o garfo bicha eu não é verdade é uma coisa que eu monta qualquer agora Clodovil você vai sair dessa eu tenho certeza não absoluta um dia eu vou saber porque que eu tive câncer um dia eu vou contar pra você fazendo televisão do mesmo jeito e eu acho e eu acho que você vai voltar em breve eu não sei eu tô com umas palpites assim umas coisas você vai voltar em breve pra televisão em breve eu espero tá vendo o seu programa porque é o único realmente que a gente vê ah você tá muito enganado e tem surpresa mas eu não quero ah não você vai voltar não, 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 não eu quero fazer teatro não, não a gente vai na marra a gente vai na marra não, não, não vai pra televisão sim vai ter que ir pra televisão vai ter que ir pra televisão vai ter que ir pra televisão hoje eu ia gravar o Cajuru e o Cajuru me telefonou triste agora de tarde porque foi mandado embora hoje do SBT? é ai caramba então agora você vê o que significa isso eu vou de novo pra televisão pra ter a mesma não não quero não vou não de jeito nenhum o povo que continue me amando eu vou amar o povo me interessa que eu faça o bem pro povo isso é outra história os meus depoimentos são sempre em benefício das pessoas e eu sei que eu vou poder continuar falando pras pessoas a respeito dessas coisas de Deus da vida que é no que eu acredito entendeu? agora eu não tô fazendo foto eu não quero não vou ser eleito nada não vou roubar o povo não vou fazer safadeza não vou guardar milhões não quero poder pra tripudiar as pessoas eu não quero nada eu quero que as pessoas tentem ser felizes como eu sou porque se você tá pensando que um câncer me derruba você tá muito enganado não eu quero ver ainda os seus inimigos todo mundo triste porque não não olha não se interessa pelos inimigos isso aí que você falou pra mim aquela hora mas você tem agora eu digo pra você isso é se preocupar com quem não interessa eu não me preocupo com quem não interessa eu não guardo ódio não guardo rancor não guardo nada o meu abraço na fotografia pra Luísa meu é verdadeiro mas a mãe dela quis usar o câncer dizendo que eu fui pedir perdão pra filha dela e não foi isso eu não tenho eu primeiro arrependido de que eu não disse nada eu disse que ela parecia Rita Cadillac quando era jovem você se arrependeu de ter dado essa entrevista pra Galisteu? não nem me arrependi nem me arrependi mas a entrevista foi linda porque o Nilton Draveso que é o diretor dela foi o meu primeiro diretor de televisão foi a pessoa que me colocou na televisão foi quem me colocou crédito se ele não fosse o diretor dela ela jamais faria aquilo porque eu fiz a entrevista eu sei o quanto ele cortou o que ele editou como é que ele fez em um determinado momento ela estava contando pra toda a equipe porque ela não ficou feliz com o resultado da entrevista porque ela não sabe que vai ficar pronto depois ela não é do ramo ela não sabe o que é televisão e nem o que é teatro nem nada aí eu falei Adriano, você me desculpa por que você não se dirige ao seu diretor? o diretor, querido é o olho de Deus você não tem que falar com estranhos você desautoriza o homem te dar a vida dele fazendo o seu programa ficar na frente de todo mundo entendi isso fora do ar entendi mas eu sou assim é, eu sei eu acho um desrespeito que as pessoas desrespeitem porque, por exemplo ela não sabe o resultado final porque ela nunca fez é, tem que entenda tem que, cada um ela devia dar graças a Deus que eu estou no mundo porque ela jamais seria rica se não for a eu muito bem Clodovil, um beijo pra você você vai sair dessa e olha para de fazer o ó e vem aqui dar uma entrevista pra gente em qualquer hora viu? olha bicho, eu suporto você muito mal pelo telefone porque pessoalmente não dá, querida eu vou encontrar me encontrar com você debaixo de um caminhão você morreu do jeito que você me disse se você se você se você não vier dar entrevista pra gente a gente vai fazer uma macumba pode fazer três macumbas agora não esquece a minha macumba tem que ser rosa choque tá bom um beijo Clodovil amor, fica com Deus foi bem de audiência foi sempre bem é sempre bem quando você entra um beijo o que interessa meu amor é que o povo ria com a gente não ria da gente é verdade que ele fique tente ser feliz eu quero isso o resto tudo bobagem eu não tô interessado em nada tá bom um beijo amor, dá um beijo a Judite a Gostazona ô meu amor eu te amo boa sorte que Deus te abençoe ai a voz parece Alcione hoje que linda você é tudo bicha, canta aí volta pra mim canta bicha, canta da próxima vez tá bom beijo Clodovil beijo beijo pra todos vocês tchau tchau obrigado, tchau tchau metropolitana tchau 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 O que é isso?